O Porto de Manaus, o Rodway, agora vai ser administrado pelo governo do Estado. O governador Amazonino Mendes recebeu uma comitiva da Secretaria Nacional de Portos, Hidrovias e Aviação Civil do Ministério dos Transportes e assinou o termo que autoriza o Estado a administrar o Porto de Manaus, a SEASA e a Panaí. A mudança ainda vai ser publicada no Diário Oficial. E a polícia tem recebido muitas denúncias de crimes como roubos, furtos e danos ao patrimônio público. Lâmpadas, fios, tudo é alvo dos criminosos. Um sítio todo iluminado com lâmpadas de LED. Economia para o dono, prejuízo para muita gente. Todas elas foram furtadas de ruas da capital. Cada uma vale mais de 3 mil reais. 16 foram recuperadas aqui. Essas imagens foram feitas pela Polícia Civil durante a apreensão. Ao todo, a polícia recuperou esta semana mais de 30 lâmpadas que vão voltar para as ruas. Mas a estimativa é de que o prejuízo chegue a 300 mil reais. Agora o que me deixa mais preocupado é que continua. Estão continuando dando ênfase nesse tipo de furto. E acabando deixando a cidade de Manaus sem a iluminação necessária, favorecendo a ação dos criminosos que começam a praticar roubos. Áreas como a Ponte Rio Negro são alvo dos criminosos. O furto das lâmpadas tem feito muita gente mudar a rotina por aqui. E quem caminhava à noite tem vindo pela manhã. É meio complicado, né? Devido à falta de iluminação entre a metade da ponte para cá. Eu prefiro pelo horário da manhã mesmo. Além das lâmpadas, o furto de fios das redes de telefonia está cada vez mais comum. E os ladrões agem à luz do dia. No Novo Aleixo, Zona Norte, um homem sobe no poste de energia elétrica. Em poucos minutos desce, puxa o cabo e aí é só cortar. Ele era acostumado a agir nessa região e acabou preso. Esse é só um dos flagrantes que a polícia registrou o ano passado. Apenas uma empresa de telefonia registrou em 2017 347 denúncias de roubos e furtos. Este ano o problema continua. Já são 18 casos investigados. Eles estão retirando na frente da comunidade, do cidadão, sem nenhuma vergonha, sem nenhum escrúpulo. E acabam revendendo para receptadores. E a ousadia não para por aí. Até mudas de árvores usadas para arborizar a cidade são destruídas ou furtadas. O nosso foco é plantar mudas mais altas. Isso já inibe um pouco o vandalismo e o trabalho de educação ambiental que a gente vem fazendo paralelamente, que está ajudando bastante. Tudo isso é dano ao patrimônio público. Crime que pode terminar em prisão de até um ano e seis meses e pagamento de multa. Quem compra objetos roubados ou furtados também comete crime e pode ser penalizado. 58 pessoas foram presas e 10 adolescentes apreendidos aqui na capital na Operação Alegoria Proibida. Entre os presos estão acusados de homicídio, assaltos e também traficantes de drogas. Durante toda a manhã, os presos, entre homens e mulheres, chegavam na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil. Entre os suspeitos estava Glacinei Caldas de Souza, envolvido com o tráfico de drogas no Santa Etelvina, na Zona Norte. Ele estava com 11 mil reais em dinheiro. Nós apreendemos armas, 3 quilos de drogas e algo em torno de 12 mil reais em dinheiro. Eu quero deixar claro que esta operação se destinava a prender papelotes de droga, porque é a ponta da distribuição para o carnaval. Apontado como pistoleiro de uma facção criminosa, Breno Yuri Silva Rodrigues também foi preso. Mas passou mal e precisou ser atendido pelo SAMU na Delegacia Geral. O preso foi levado para o pronto-socorro João Lúcio e, segundo a família, sofreu um AVC recentemente e precisa passar por uma cirurgia. Ao todo, 600 policiais, entre civis e militares, participaram da operação em todas as zonas da capital. Dos 200 mandados de prisão e de busca e apreensão, a polícia prendeu 58 pessoas e apreendeu 10 adolescentes. A maioria por crimes de roubo, homicídio e tráfico de drogas. Nós estamos fazendo esse tipo de operação na intenção de melhorar a vida da população, tornar esse carnaval mais seguro e tirar de circulação pessoas que são ligadas à violência. Todos os presos maiores de idade foram levados para presídios na BR-174. Os adolescentes foram conduzidos para a DEAI. A SSP disse que a operação Alegoria Proibida vai continuar até a quarta-feira de cinzas. No próximo bloco tem esporte fora dos tatames. Um amazonense que foi duas vezes campeão mundial luta para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.